Na resenha de hoje eu vou trazer um perfume recém-chegado na coleção da J.A. Essence de la Vie, que vocês me pedem uma resenha completa há muito tempo. Hoje eu vou falar do Energy and Vitality da J.A., que tem como inspiração o Pure Energy de Mugler. Vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas, Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais exclusivos, pouco comentados, aqueles perfumes que não estão na hype, outros que estão na hype, vocês vieram ao canal certo, esse canal foi feito para vocês. Peço a gentileza que você se inscreva. Se você não for inscrito, vem aqui, se inscreve, dá uma força. Estamos indo aí rumo aos 15 mil inscritos. Espero muito conquistar esse ano essa marca muito significativa aqui para o canal. E é claro, já adianta e deixa o seu like, por favor. Muita gente gosta do vídeo, mas esquece ao final do vídeo de deixar o seu like. Galera, como eu mencionei hoje, eu vou trazer uma resenha completa do Energy and Vitality da J.A., que vocês me falam há bastante tempo. Esse perfume foi lançado, acho que há uns dois anos atrás, ou um ano atrás. Eu ainda acho que provavelmente não tinha parceria e eu nunca o recebi. E a galera falou, Sando, esse perfume é uma delícia. Sando, esse perfume é bom. Sando, você já conheceu? Eu, não, gente, não tem, não tem. Aí eu pedi lá para o Jeff, o Jeff mandou. E eu vou trazer uma resenha completíssima aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Galera, o link do perfume é o primeiro link que aparece aqui na descrição. A J.A. Essence da Via é a empresa parceira aqui do canal. Eu acho que até o final de dezembro ainda está rolando algumas promoções, alguns descontos. Então, fiquem atentos para não perder essas oportunidades de bota fora, de queima de estoque que a J.A. está fazendo. Se você ficar na dúvida se a minha resenha não for muito clara, ou você não entender alguma coisa, ou de repente ficar aquela coisa, Puxa, mas será que é assim? Será que na minha pele vai funcionar? Saiba que você pode utilizar através de decantes. Existe o decante, que é uma forma para que você não dê aquele famoso blind, aquela compra no escuro e se arrependa. É o segundo link que aparece aqui. A empresa é a Guido Decante. O Guido Decante também é parceiro do canal, de muita confiança. Tem cupom, está passando, é o Charme 5, que dá 5% em todo o site do Guido Decante. Galera, perfume Energy & Vitality, da J.A. Esse perfume aqui já está até com a etiqueta nova. Energy & Vitality. Eu digitei para vocês. Ele é inspirado no Pure Energy, Pure, Pure, né? De Pure Energy, de Mugler. Um perfume que, ao que tudo indica, ou pelo que eu sei, posso estar errado, vocês me corrigem aqui nos comentários. É um perfume descontinuado. Muito difícil de se encontrar. Mugler, normalmente, não se vê Mugler em lojas convencionais. Eu nunca vi, pelo menos na época que eu já comecei a falar de perfumaria, eu nunca vi um Mugler ao vivo em loja. Eu vejo em Decante, em coleções e tudo mais. Ou então em sites especializados em testa. Agora, em loja, ele não é tão fácil de encontrar. Então, é um perfume muito difícil. E a galera sempre perguntava, você não diria esse perfume da J.A.? Pelo que eu sei, acho que é o único contratipo que tem dele. É bom, é bom. Calma, gente. Agora eu vou poder falar o que eu achei dessa fragrância aqui. Então, vamos lá. Sem mais rodeios, vamos borrifar. Tenho feito resenhas um pouco mais curtas agora. Não por vontade ou por escolha, e sim por necessidade. Vamos lá. Estou muito bem. Já melhorei bastante, mas ainda assim não posso ficar muito tempo aqui nessa posição. Ó o borrifador. Muito bom. Galera, assim que eu borrifo esse perfume aqui, puxa, tem uma saída. É viciante. Narcótica. Com nuances aqui cítricas, frescas, embora não tenha listada na pirâmide olfativa, como eu mostro aqui pra vocês rapidinho, né? Tá passando aí pra vocês que ele tem uma saída um pouco mais aromática, herbal ali, com o mentolado que sempre está presente na linha. Amen. De Mugler. Só que aqui nós temos um lado puxado para o cítrico, a baga zimbro ou junípero. Ele, além de trazer um aspecto mentolado junto com hortelã e aromático verde, ele puxa um frescor muito grande, galera. Tem um lado fresco aqui muito gostoso, que vai de encontro com aquele toque de patchouli característico, aquele DNA que pode lembrar um pouco chocolate, adocicado. E esse adocicado se dá também pela nota de cardamomo, que está no corpo, junto com a nota de pimenta, que traz também um certo frescor elegante para a fragrância. A nota de pimenta preta aqui, ela aparece, mas ela não deixa a fragrância muito especiada. O cardamomo traz, junto com o patchouli aqui, um aspecto mais achocolatado, cremoso. Às vezes acastanhado, mas muito pouco, sabe? Em alguns momentos, mais na pele do que na fita, mais acastanhado. Mas essa fragrância, ela puxa muito mais para o frescor do que para o lado doce. Sim, existe um lado doce aqui, isso pertence ao DNA de Mugler. Eu até hoje não conheci um perfume da linha Amen que não tenha, eu acho que faz parte do DNA, essa coisa chamativa, apelativa, gostosa. Muita gente gosta. E aqui eu me deparo com esse lado verde. Eu tenho, eu conheço o, aquele, o, o laranjinha, que é o, me falhou o nome agora, mas muito gostoso, que tem aquela laranja sanguínea muito gostosa. O Pure, ai, falhou, gente, falhou o nome dele. Eu gosto bastante, mas em se tratando de versatilidade, talvez esse seja um dos mais versáteis, galera. Esse perfume aqui, ele vai trazer aquele DNA, mas um pouco mais fácil de você encaixar no dia a dia. Porque, venhamos e convenhamos, né? O Pure Havane, o Pure Malt, e até mesmo aquele laranjinha, ele tem um certo dulçor aqui que você, o Pure Tonka também. Então, são perfumes um pouco mais noturnos do que diurnos, tirando laranjinha. Esse aqui não. Eu consigo usar ele muito mais fácil para o dia, como um perfume até assinatura, do que os outros. Não que eu não goste dos outros, eu gosto dos outros. Mas esse aqui me entregou, esse lado de junípero aqui, esse lado fresco, puxado para... É quase que puxado para o gin mesmo, tá? É quase que... Quase. Não chega a ficar buze, alcoólico. Mas ele dá uma leve puxada para o gin, deixando essa fragrância muito gostosa. Passado um pouco mais de tempo, que não vai dar tempo aqui, mas em torno de uma hora, mais ou menos, essa fragrância vai caminhando cada vez mais para o amadeirado. Em algum momento, especialmente quando chegou a fragrância, eu até pensei que tinha uma nota de Udif. Eu gosto de borrifar as cegas e depois que eu vou ver a pirâmide olfativa. Eu vejo que muita gente olha a pirâmide olfativa e borrifa. Eu acho que isso pode dar uma... Um trava-língua aí, mental, digamos. Um trava-cérebro, na verdade. Você já fica esperando alguma nota, ou então você se frustra porque não tem, e assim por diante. Eu gosto de... Vou no escuro, sinto, anoto no papel, erro muitas vezes. Tipo, achei que... Como esse caso aqui foi... Eu senti um acorde que lembrava Udif. Algo que ia nessa vibe. E eu descobri que existe uma madeira listada, que é a sequoia. Eu nunca senti a nota isolada de sequoia, mas eu acho que aqui, de como forma eu dizia, na secagem, pode trazer aí, fazer as vias de algo próximo, não é Udif, mas algo próximo de uma madeira seca de Udif. Não é aquele Ud medicinal. Sabe aquele Ud mais seco? Junto com o cedro. Às vezes o cedro dá aquele tom seco para o Ud. Sinto isso aqui. Muito bom perfume. Um ótimo perfume para você usar. Eu vou falar sobre as ocasiões, mas para você usar, sim, um pouco mais fácil do que os outros. Muito gostoso. Resumindo, sintetizando, saída fresca, esverdeada, puxada para o cítrico, mesmo que não tenha cítrico aqui. Talvez até tenha cítrico aqui, só não está listado, mas eu sinto aqui um aspecto aqui, um puxadinho ali, talvez para bergamota, um limão siciliano, ou os dois. Essa saída é muito deliciosa. A menta não fica muito com cheiro de pasta de dente, fiquem tranquilos. Muito gostoso. Corpo um pouco mais especiado, com doçura ali, uma doçura especiada na medida, e secagem amadeirada. Tem que gostar do DNA Mugler, tá, galera? Não foge a regra. Tem aquele lance ali de patchouli, meio com chocolate, adocicado baunilha. Sinto alguma coisa de baunilha aqui. Sando, mas não tem nada disso listado. Eu sei, gente, mas às vezes o pessoal não lista e tem. Eu sinto uma vibe de baunilha, que leve, não é aquela baunilha cremosa, leitosa, não. Muito bom perfume. Vamos falar aqui sobre público. Eu acho ele compartilhável. Na minha visão, mesmo com esse lado amadeirado, essa parte fresca. Gente, quando você compara, por exemplo, quando você pega um perfume como o Good Girl, o Good Girl, ele tem em muitas dos seus flanques uma base amadeirada muito intensa. Então, se você analisar, tirando um pouco das flores, você fala, esse perfume aqui é compartilhável, ele não é feminino. Eu não usaria. É a mesma coisa com esse Mugler aqui. Ele tem um lado amadeirado que as mulheres podem encaixar tranquilamente, porque ele tem doçura, ele tem esse lado fresco, compartilhável. Mas, meninas, testem antes, tá? Por decante. Às vezes, esse lado amadeirado. Ele puxa um pouco mais para o amadeirado, mas eu acho que pode ser compartilhável. Idade. Não vejo restrições de idade. Acho que pode ser utilizado por adolescentes, pessoas mais maduras, como eu aqui, o tiozão. Nesse campo aqui, é tranquilo. Agora, vamos pensar aqui sobre as estações. Eu acho que esse perfume, ele tem uma versatilidade da linha, talvez seja o mais versátil. Ele consegue entregar uma versatilidade muito bacana. Então, eu diria que ele pode ser utilizado no verão, tomando cuidado com as borrifadas e nos dias muito quentes, opte por passar a noite. E primavera, pode ser uma primavera um pouco mais quente, um pouco mais fresca ou outono e inverno à vontade. Beleza? Acho ele com uma pegada tanto diurna como noturna, com um pouco mais de ênfase no diurno, no dia. Delicioso, cara. Que perfume gostosinho. Em se tratando de propostas e ocasiões, eu acho um perfume mais casual. Ele não tem tanta seriedade, ele não tem tanta formalidade, não é um perfume sério, sabe, com lavanda, aquele aspecto barbershop, perfume de reunião de negócios, de gente de escritório, não, não, ele tem uma pegada casual. Não quer dizer que você não possa usar no escritório, mas ele puxa mais para o divertido, para o alegre, esse lado quase que energizante, por isso o nome Energy and Vitality, porque traz essa vitalidade mesmo, o nome é muito pertinente. Então faz sentido, eu mordi minha língua, cara. Tá doendo aqui, eu tô usando aparelho, então eu tô, provavelmente, não sei se vocês notaram, mas a voz tá um pouco chuchu, mas daqui a pouco eu me acostumo. E eu mordi a língua falando aqui. Não mordi a língua sobre o perfume não, mordi a língua porque eu estou me adaptando. Desempenho muito interessante, a linha Mugler normalmente já tem um desempenho muito bom e aqui não foge a regra, tem um desempenho muito interessante, pelo menos na minha pele. Ele vai puxar aí mais ou menos na projeção algo de uma hora e meia, podendo chegar até três horas, dependendo do dia da aplicação e tudo mais, a roupa, normalmente a roupa também conforme você se mexe o cheiro tá ali, sobe. e uma fixação por incrível que pareça também algo em torno de seis horas e meia até oito horas. Olha que gap grande, normalmente falado de sete horas a oito, mas aqui de seis horas e meia porque teve dias que durou seis e meia, seis horas e meia eu já não tava sentindo mais, mas eu acho que era, a gente já se acostuma com a fragrância, né? Mas aí passava uma pessoa, nossa que cheiro bom, como também eu tive uma opção que já tava mais de oito horas, eu falei, caramba, tô sentindo o cheiro que tá fixou bem, então uma boa fixação, mas nessa média aí, tem média de seis horas a oito horas e meia. Similaridade, olha pessoal, eu senti esse perfume poucas vezes, eu não tenho decante aqui, mas eu já, eu conheci, por incrível que pareça, eu senti na casa de um amigo meu esse perfume. Esse perfume, o meu amigo, eu vou mandar um abraço, não vou citar o nome dele porque às vezes ele não gosta que cita o nome dele aqui. Ele tem a coleção, eu não tenho nenhum Mugler na coleção, o frasco, eu tenho vários decantes, já usei vários decantes, mas Mugler mesmo eu nunca tenho. E ele tem, acho que se eu não me engano, ele tem uns cinco ou seis Muglers. Então assim, ele gosta mesmo. Ele mostrou, o frasco é lindo, esse frasco branquinho, vamos mostrar de novo, branco com esse cristal azul aí, a coisa mais linda. E eu senti, quando ele me falou, olha, isso aqui é raridade, isso é mosca branca, literalmente, eu fui sentir, então eu lembro um pouco do cheiro. E ao que a minha memória me emprestou aqui de espaço, eu achei muito parecido. Eu não consegui borrifar lado a lado, mas do que eu lembro lá, toda essa experiência, né, esverdeada, é claro que provavelmente a nota de hortelã lá e provavelmente também os imbros são de saída, são mais sharps, são mais afiados, provavelmente, poxa, tá falando de Mugler, alta qualidade, quase de nicho aí, algumas pessoas consideram. Então, levando em consideração que é um contratipo, tem um custo-benefício sensacional de um perfume que não existe mais, supostamente, eu acho muito interessante, achei uma boa similaridade, muito gostoso e provavelmente, se você gosta dessa vibe, você tem que conhecer, pelo menos conhecer, ou por decante, esse perfume aqui, o Energy and Vitality. Levando tudo isso em consideração e com base do meu gosto pessoal, gente, em relação à fragrância, eu vou atribuir a classificação de 4,5, é um ótimo perfume, quase excelente, não vou dar excelente porque eu gostaria, assim, que esse perfume, ele tivesse um pouquinho mais de cítrico, talvez essa fragrância se tornaria, tô até rouco, se tornaria minha assinatura, porque ele é muito gostoso, mas eu acho que faltou um pouco mais de cítrico para o meu gosto pessoal, tirando isso, lembra que a nota, a atribuição é com gosto pessoal, mas em relação à qualidade da fragrância, é 5 estrelas, é muito bem feito, já tá de parabéns. Mas e você, já conheceu o Energy and Vitality? Deixa aqui, você usaria esse perfume como assinatura? Você usa como assinatura? Achou ele mais doce do que eu descrevi aqui? Ou então, menos doce do que eu descrevi? Vamos conversar, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá, fui!